Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no canal Erini Bijuterias e no vídeo de hoje, vou ensinar vocês passo a passo como fazer esse lindo modelo de flor com pérolas 6mm, 8mm, 10mm e 8mm. Essa flor de plástico, ela é o tamanho 1mm, 1mm e essa aqui é tamanho 2, tá bom? Na verdade, eu creio que é centímetro que a gente fala, vou medir aqui pra vocês verem. Essa é a pequenininha, tá vendo? Essa é a menorzinha e a maior, ela chega até aqui o 2. Ó, se você for pesquisar, você coloca aí flor de plástico. Lembrando que eu vou estar deixando o link para a compra desses materiais aí no topo dos comentários fixado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui eu tenho a agulha número 9, barra 0 e o nylon é o 0,35. Peguei aproximadamente uns meio metro de nylon e vou colocar aqui na minha agulha 3 pérolas 6mm da cor verde e uma 8mm da cor rosa. Leva até o final da linha e vamos amarrar. O vídeo não vai ser tão longo, tá bom? Pode assistir com paciência. Eu dou 3 nó e esse terceiro nó eu puxo com alicate. Que é para ele não desfazer. Com a ponta da linha, eu escondo o nó dentro da pérola 6mm. Ó, eu venho com a tesoura e tiro o excesso da linha. Vou passar por aqui, por dentro da pérola 8 e vou acrescentar 5 pérolas 8mm. Com essa 6, tá vendo? O nó tá saindo daqui, eu passo por aqui. Ó, e vou dar uma volta por dentro de todas essas pérolas novamente, para a florzinha ficar mais firme. Aqui eu vou pegar uma flor menor, coloco ela aqui e pego uma pérola 6mm. E passei aqui no meu nylon, coloco ela aqui por dentro, olha só. Vou passar aqui por dentro e vou voltar por dentro desse mesmo vão aqui, tá vendo? É o mesmo. Porque a flor, ela é só 5 pétalas. Primeiro eu passo com a agulha por dentro da pérola 6mm. E faço ele passar por ali. Vou girar assim, puxando para ficar firme. E volto por dentro da pérola 8mm. Olha como vai ficando. Já está fixa. Vou subir por dentro de todas essas pérolas, saindo nessa aqui de cima. E vou acrescentar uma pérola verde e uma craquelada 10mm. E novamente uma 6. Meu nylon sai daqui, passo por aqui. Olha como vai ficar. Subo pela verde, 6mm pela craquelada. E acrescento 6 pérolas, 5 pérolas no nylon. Com essa aqui vai completar 6, tá bom? E o nylon sai daqui, então a gente entra por aqui e vou passar por dentro de todas essas pérolas novamente. E vou sair aqui no mesmo lugar. Ó, puxei para ficar bem firme. Pego a flor maior, posiciono ela aqui em cima. E vou pegar uma pérola 8mm. Passar aqui no meu nylon. E colocar ela bem aqui no meio. Passo por aqui. E volto por dentro da pérola 8. E trago ela pra cá, passando por dentro dessa pérola do meio. Já está fixada, tá vendo? Vou subir por essas pérolas, saindo na última lá em cima. Vem aqui. E vou fazer outra florzinha dessa. Ó, uma 6, uma 8, uma 6. Passo por aqui. Vou subir por todas. E vou acrescentar 5 pérolas 8mm. Já estão aqui no meu nylon. O nylon tá aqui, eu passo por aqui. Olha só. Vou dar um nozinho aqui, porque a minha linha está pequena, tá bom? Mas aí, no caso, você pode rodar por todas as pérolas novamente. Pra poder ficar mais firme. Ó, esse aqui que eu fiz também ficou firme, tá vendo? Não ficou folgada. Se você conseguir fazer assim, então tá bom. Porque tem hora que a gente faz e ela não fica firme. Vou passar por aqui. Vou pegar uma pérola. 6mm. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos ali atrás. Passando aqui. Passar por aqui. E vou entrar por aqui. Ó. Agora, eu vou fazer outro biquinho desses. Subindo. Já acrescento 3 pérolas 6mm. Passar por aqui. E como a minha linha tá muito pequena, que era pra me ter deixado ela maior. Eu vou fazer assim. Eu vou amarrar. Desse jeito. Então, pra gente... Amarrar dois nolos aqui, que eu vou puxar ela pra dentro da pérola e ela fica firme. Por isso que é bom você tirar um pedacinho maior da linha, não é? Ó, já tá mais firme já. Passo aqui dentro. Eu vou puxar com o meu alicate. Escondeu o nó, tá vendo? Ficou bem firmezinho agora, ó. Agora, se você achar melhor, pode dar mais um nozinho aqui. Prontíssimo. E essa trama, você pode aplicar ela em tiaras, em bico de pato. Do grande, do pequeno não vai servir não, porque ela mede 8cm, ó. Ó, quase 8cm ela mede, tá bom? E também em chinelos. Olha só esse chinelo. O modelo aqui. O modelinho é o mesmo, tá bom? Ó. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e ativa também as notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir. Fica todos com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.